Nosso herói dessa vez comprou uma cerveja e foi pagar com vintão Mas o que aconteceu? O caixa atrapalhado, quem não sabe fazer as contas, fez as contas, fez as contas e devolveu quarentão Nosso herói checou E agora? Mas já é um burro, não devolva, você ganhou, sorte tua Não, seu Antônio, pense bem, ele tem família, ele vai ter que pagar do caixa, isso vai fazer falta pra ele Mas o problema é dele, quem mandou não ir pra escola é ser um burro, você ganhou, pegue pra você Não, 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 pense seu Antônio, o senhor é um homem de bem Ah, largue mão, pegue, pegue, pegue Ô amigo, você tá errado aqui Você deu incendio sem me voltar mais, você deu incendio sem me voltar mais Não, eu tô só quarenta Organizações Miguebraia Tchau, tchau